Olá, meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula veremos dois tipos de separação de misturas. O primeiro deles é a filtração simples e o segundo a filtração a vácuo. Nós veremos também exemplos de laboratório e de indústria. Vamos lá? Começando então pela filtração simples. Na filtração simples, nós temos a separação de misturas heterogêneas sólido-líquido ou sólido-gás. No caso de separação sólido-líquido, temos que a filtração é mais eficiente do que a decantação. Se você não sabe o que é decantação, sugira assistir a nossa videoaula sobre decantação e centrifugação. Neste vídeo, eu explico detalhadamente como ocorre uma decantação. Mas voltando aqui para a filtração. Como a filtração simples funciona? Vou explicar mostrando através de exemplos. No caso de uma separação sólido-líquido, vejamos aqui. Nós temos um sisteminha parecido com este. Neste sistema aqui, nós temos um frasco chamado Erlenmeyer. Dentro dele é encaixado um funil de vidro. E dentro deste funil, nós temos um papel filtro. Este papel filtro deve ser cortado e dobrado de forma que fique bem encaixado dentro do funil. Isso é bem importante para termos sucesso nessa separação. O filtro, este papel filtro, ele funciona como meio filtrante. E ele é como uma peneira de orifícios invisíveis a olho nu. Então, nós colocamos a nossa mistura sólido-líquido aqui dentro do funil. O sólido vai ficar retido no papel filtro. E o líquido vai escoar para dentro do Erlenmeyer. E ficará contido dentro do recipiente. E como funciona a filtração simples na indústria? Nós temos alguns equipamentos, como este daqui chamado filtro-prensa. No filtro-prensa, nós temos essas placas revestidas de meio filtrante. O líquido, a mistura de sólido-líquido, vai passar por dentro dessas placas. E o sólido ficará retido neste meio filtrante. E do equipamento sairá o líquido sem sólido em suspensão. Um outro exemplo que nós temos aqui. É de uma mistura sólido-gás. Algumas empresas possuem resíduos formados por gases com sólidos suspensos. Uma forma de purificar esse resíduo é colocar o resíduo para passar dentro de chaminés com meios filtrantes. Esses meios filtrantes vão fazer que os sólidos fiquem retidos e só saia pela boca da chaminé apenas os gases. Então, voltando aqui. Na filtração, nós temos aplicações como o filtro nas chaminés das fábricas, como eu comentei agora há pouco. O refino de óleos vegetais. E também, na indústria de sucos, temos a separação do bagaço e do suco. A filtração a vácuo é nada mais que uma versão acelerada da filtração simples. Nós vamos utilizar o vácuo para fazer com que a filtração ocorra mais rapidamente. Vou mostrar através de exemplos. No laboratório, nós podemos fazer a filtração a vácuo de duas formas diferentes. Utilizando a trompa d'água ou utilizando uma bomba de vácuo. No caso da trompa d'água, nós temos aqui um frasco chamado kitassato. Aliás, se você tem curiosidade para saber os nomes das vidrarias de laboratório e para que elas servem, deixe seu comentário aqui no canal. Mas, voltando. Esse kitassato é muito parecido com o Elemeyer. A diferença deles é que o kitassato tem tipo um caninho aqui do lado que é para conectar com uma mangueira. Enconectado, encaixado aqui com o kitassato, nós temos o funil de Buckner, que é um funil de porcelana com orifícios aqui na superfície inferior dele para deixar o líquido escoar. E sobre essa superfície inferior, nós colocamos um papel filtro. Então, como funciona para fazer o vácuo dentro do kitassato? A gente vai utilizar essa trompa d'água. Como é que ela funciona? Ela vai ser aqui encaixada em uma mangueirinha aqui, conectada a uma torneira. E aí, a água vai passar, a corrente vai passar por dentro da trompa d'água. E essa trompa d'água, essa corrente d'água, vai fazer com que o ar dentro do kitassato seja arrastado. Ou seja, esse ar vai ser sugado de dentro do kitassato e vai ser arrastado pela corrente de água. Esse vácuo aqui dentro do kitassato é uma pressão, ou seja, menor que a pressão externa, que a pressão atmosférica. E a separação vai ocorrer mais rapidamente, porque a pressão atmosférica vai empurrar esse líquido para dentro do kitassato, que tem uma pressão menor e não tem a resistência do ar aqui dentro. Ou seja, vamos ter uma separação mais rápida e aqui vamos ter o sólido no filtro, no papel filtro, retido no papel filtro, e o líquido vai passar para dentro do kitassato. Isso é muito utilizado, essa filtração a vácuo, quando a gente tem uma mistura mais difícil de separar com sólidos menores e também quando a gente quer uma separação mais rápida. Quando nós utilizamos a bomba de vácuo, teremos um processo bem semelhante, a única diferença é que o vácuo vai ser produzido pela bomba. Agora, então, vendo algumas aplicações na indústria, nós temos que a filtração a vácuo, ela é utilizada na mineração e também na indústria de polímeros. Um equipamento entre os tipos de equipamentos de filtração a vácuo é este aqui, o filtro de tambor rotativo a vácuo. Um exemplo do nosso cotidiano é o aspirador de pó, em que nós temos uma mistura de ar e poeira que é separado por ele, ou seja, este sistema vácuo que tem dentro do aspirador de pó faz com que as partículas de poeira fiquem dentro do filtro e sai aqui do aspirador o ar limpo. Espero que você tenha gostado dessa aula, curta, se inscreva no canal, bons estudos e até mais!